Puto X Armado em player Me fizeste chorar Partiste pra outra Agora tu queres voltar Mas não é assim não Eu vou ter que negar Pois já tem um outro Homenzão que sabe amar Esse homem me toca lá E sabe amar E me faz chegar lá Só ele me faz voar Ele me faz gritar Te amo Cuida de mim, confia em mim E eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz Então podes passar Se estás amarrado Vem, não me desazarei Volta onde saís Volta onde saís Eu já não te quero E só lhe rezarei Volta onde saís Volta onde saís Ele merece cada toque E cada beijo Ele é lindo E tão meigo Melhor companheiro que tu Essa vez é de verdade Muito amor, cumplicidade Isso vai pra toda a vida Esse homem me toca lá E sabe amar E me faz chegar lá Só ele me faz voar Ele me faz gritar Te amo Cuida de mim Cuida de mim Confia em mim E eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz Então podes passar Então podes passar Volta onde saís Volta onde saís Volta onde saís Volta onde saís Já não te quero E só lhe rezarei Volta onde saís 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 Volta onde saís